O sepultamento do comerciante Valdelício Pereira Lima, de 85 anos, um dos bodegueiros mais antigos de Serra Talhada e um dos primeiros comerciantes do mercado público, foi marcado por muita emoção nessa segunda-feira, dia 10. Filhos, netos, bisnetos e amigos fizeram uma bonita homenagem que você poderá acompanhar em detalhes no site do faroldenoticias.com.br